Nós, aqui no Brasil, temos uma linguiça chamada calabresa. Essa linguiça, ela não vem da Itália. Ela não é uma linguiça da calabria. A carne mecanicamente separada é as sobras do animal. É o que sobrou. Meio que as marcas fizeram um acordo entre elas, um coluio entre elas, que elas nem precisam mais colocar calabresa no mercado. É só colocar tipo calabresa, porque eu nem acho a calabresa. Então eu não tenho nem mais nível de comparação. É cacau em pó, moído, né? Torrado e moído. Aí eu tenho a manteiga de cacau, que é uma gordura que eu preciso. E eu tenho o açúcar. São três ingredientes. Chocolate não vão mais do que três ingredientes. Apenas três eu faço chocolate. Aí eu quero chocolate ao leite. Aí eu ponho leite. O que você tem que procurar pra saber se é um chocolate bom ou não, é ver se tem gordura vegetal. Se tiver gordura vegetal, não é bom. Não é de qualidade boa. Então, tem brasileiros que tem, tem brasileiros que não tem. Então se você vai escolher algum chocolate, um ovo, alguma coisa, pergunte. Tente entender se pelo menos é chocolate de verdade. Se você for pensar, o café, ele é uma semente de uma fruta. Todas as frutas são doces. Todas as frutas têm açúcares. Assim como o café. Como foi colocado na nossa cabeça que café tem que ser amargo, encher de açúcar, café bom é café forte, a gente foi... Foram colocando isso na sua cabeça. Foram mudando a narrativa pra convencer você que aquilo ali é daquele jeito. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagle assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade pra curtir. Eu entrei, o chefe curioso entrou, porque ele é meu convidado hoje. Chefe curioso que se chama Davi, é isso? Isso aí, Davi Laranjeira. Davi Laranjeira? Você é de onde? De que estado? Nasci em Santos, morei a minha vida toda, adolescência, começo da vida adulta no Guarujá, e já moro em São Paulo, já vai fazer 12 anos. E como é que surge esse chefe curioso? Eu descobri no Instagram uma postagem, acho que sobre chocolate. Esse chocolate não é chocolate? Essa maionese não é maionese? Olha aqui a fabricação do mesmo lugar, não sei o quê. Eu falei, que isso? Aí comecei a seguir e fiquei muito interessado. E estou até hoje muito interessado. Que legal. Aí eu vi que você tem milhares de cursos, que a gente vai falar um pouco deles também. Tá bom. Mas eu queria conhecer um pouquinho de você. E você veio pra São Paulo pra estudar? Você estudou fora do Brasil? Como é que é a sua história? Eu comecei na área de TI. Então, meu começo é fazer curso técnico no Senai, depois eu fiz faculdade na área de tecnologia da informação, trabalhei no UOL, na IBM, e não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu gostava. Aquela coisa que você vai levando. Eu lembro que o último trabalho que eu tive com TI, eu já fazia faculdade de gastronomia aqui em São Paulo. Então, eu ia já pensando na hora de chegar na aula à noite pra cozinhar, pra aprender e tal. E fiz carreira há um bom tempo. Nisso, tive empresa própria. Até que eu me mudei pra São Paulo. Vim lá do Guarujá pra cá. Já com o intuito de fazer a faculdade. Então, eu já vim antes pesquisando quais eram as faculdades. Aí, eu pesquisei a Embi-Morumbi, o SENAC e tudo. Até que encaixou na Embi-Morumbi. E aí, quando eu vim pra cá, ainda continuei trabalhando com TI e tal. Mas, já pra fazer a faculdade de gastronomia. Dentro da faculdade de gastronomia, eu ganhei um concurso gastronômico. E nesse concurso, aí sim, eu fui estudar na Le Cordon Blanc, Paris. Então, eu estudei lá na Le Cordon Blanc, Paris. Fiz um curso de cozinha regional francesa e tal. E aí, esse concurso que era da BRF, que é a Sadia, a Perdigão, me propiciou a trabalhar lá dentro também. Então, eu fazia parte da premiação, trabalhar lá dentro. Pra eu ser lá um trainee da equipe de chefes, consultores. Então, eu acabei caindo na indústria. Aí, juntou tudo, assim. Tipo, eu já era vendedor, já era consultor. E aí, eu caí dentro de uma indústria pra trabalhar com isso. A partir daí, eu tive uma carreira corporativa. Então, eu trabalhei na Nestlé, na Unilever, na McKen, que é de batatas fritas, que é a maior do mundo, sempre na parte de vendas e na parte de consultoria, de negócios, gastronômicos, desenvolvimento de novas receitas, e assim vai. Até que, depois de um tempo, eu queria empreender, porque eu tenho um bichinho do empreendedorismo dentro de mim, Leda. Tipo, cara, eu fico com isso dentro de mim, assim. Olha o quanto que eu leio, que eu faço curso, que eu não sei o quê, que tal, tal, tal. E até que eu quis empreender e busquei os caminhos pra empreender. Os caminhos pra empreender, um deles foi passar conhecimento. Porque eu já fazia consultoria, eu já dava aula, eu já ensinava as pessoas. Eu só achei um meio de ensinar pela internet. Através de cursos, de consultorias, dos conteúdos aqui, de graça, né? Todo dia tem conteúdo de graça aqui pras pessoas. Então, foi esse caminho que eu trilhei pro empreendedorismo. Você grava todo dia? Não, não, não tem como. Assim, nos stories e tal, mas dia de gravação é um dia por semana, eu me programo. No caso, é amanhã, por exemplo, terça-feira é dia de gravação. Então, amanhã eu gravo. E aí, eu me programo pra um dia por semana gravar. Até porque a cabeça fica ali concentrada pra aquele dia, tudo certinho. Então, amanhã é dia de gravação. E você separa por... Porque você trabalhou nas empresas todas. Aí, eu vi, por exemplo, esse post no Instagram que você fala das linguiças. Você nunca comeu uma linguiça calabresa, é isso? Isso. E eu fiquei horrorizada, porque eu sou de Minas Gerais. Na minha cidade, tem açougues muito importantes, assim, muito bons, de ótima qualidade. E aí, eu falei, como assim eu nunca comeu uma linguiça calabresa? Aí, você lê os rótulos, eu fiquei horrorizada, porque tem soja, tem não sei o quê. Não é? É uma loucura a mistura. É, assim, aqui no Brasil, é difícil falar tudo, todas as verdades aqui que tem por trás. Mesmo que eu posso falar alguma coisa, eu não tenho como provar, aí pode me dar problema. Mas, tudo bem. Aqui no Brasil, a gente sabe que as leis, elas são mais abertas, o pessoal dá o seu jeito, etc. Então, a questão da linguiça calabresa, que é um dos vídeos aqui mais, quem mais engajou, que mais teve visualização, é que nós, aqui no Brasil, temos uma linguiça chamada calabresa. Essa linguiça, ela não vem da Itália. Ela não é uma linguiça da Calabria, né? Porque, senão, poderia ser que nem, assim, o queijo gorgonzola, o queijo brie. Quando eu faço em outro lugar do mundo, que não seja o lugar original dele, eu tenho que falar que é tipo. Então, eu posso fazer um igualzinho da Itália, um presunto cru, igualzinho o de Parma. Só que eu não posso dizer que é de Parma, porque ele não foi feito em Parma. Eu tenho que falar que é tipo Parma, presunto tipo Parma. Beleza. Da linguiça não é bem esse caso. Da linguiça é o seguinte. Quando foram feitas as linguiças aqui no Brasil, foram dando os nomes. Calabresa, Toscana. Mas não quer dizer que tem na Toscana, que tem na Calabria. Não quer dizer isso. São linguiças que foram sendo colocadas aqui no Brasil. Da calabresa, é porque ela vai uma pitadinha de pimenta calabresa. Então, essa linguiça aí é calabresa e tal. E existia a linguiça original, que é carne de porco, que você tempera, você cozinha ela ou deixa em natura, enrola, deixa ali pra depois você fazer. Ela vai dar uma secada e tudo. Você põe um sal pra ela dar uma desidratada. Isso é uma linguiça original. É um método até de conservação de carne. Só que aí começa, né? Ah, não, mas eu não quero essa linguiça aí desse jeito. Eu quero colocar isso. Eu quero colocar aquilo. Eu quero colocar proteína de soja. Eu quero colocar carne mecanicamente separada. O que é isso, hein? Isso tem em todas as linguiças que você leu. Carne mecanicamente separada. O que significa isso? Carne mecanicamente separada é as sobras do animal. É o que sobrou. Então, eu pego, por exemplo, um frango. Eu vou tirar a coxa, eu vou tirar a sobrecoxa, eu tiro o peito. Aí sobra a carcaça dele. Essa carcaça dele que sobra, eu vou aproveitar de alguma forma. Porque aquilo ali eu não vou jogar fora. Então, eu faço uma massa daquilo. Então, aquela carcaça do frango, que vai ter o bico, vai ter a pena, vai ter a pata, vai ter um monte de coisa. Do porco, a mesma coisa. Do boi, a mesma coisa. Do peru, né? Eu faço peito de peru. Eu vou ter a carcaça depois do peru. Eu faço uma massa com aquilo. Eu mou aquilo ali. Qual é o valor nutricional dele? Não é muito alto. Porque eu tenho osso, eu tenho cartilagem. Eu tenho outras coisas ali que não é a parte nobre da carne. Por isso que é mecanicamente separado. Porque passa numa máquina, a máquina vai separando assim e tal. Então, eu tenho essa sobra. Isso daí que sobrou, eu tenho sobra de ossos, de bico, de vísceras, de cartilagem. A galinha, dependendo, eu vou ter a unha dela e tal. Então, assim, vai passar por tudo ali. Essa massa toda, eu tenho que dar um fim pra ela. Geralmente, o pessoal faz comida animal. Porque ele tem um teor baixo de proteína. Ele tem ali um colágeno, tem alguma coisa. Então, eu faço como uso pra ração animal. Só que eu posso aproveitar pra outras coisas também. Porque, no fundo, faz mal pra gente? Não, não faz mal. Só que, assim, não tem um valor nutricional alto. Não tem um sabor maravilhoso. Mas ele complementa ali. Então, eu põe um pouquinho de carne. Um pouquinho de carne mecanicamente separada. Um pouquinho de proteína de soja. Então, eu baixo a qualidade daquele meu alimento. E aí, quando eu baixo a qualidade do meu alimento, eu economizo também. Só que aí, por legislação, ó, calabresa não é isso. A gente estipulou lá atrás que calabresa não pode esse tipo de coisa. Não, então vamos inventar um tipo. Porque eu estou fazendo tipo calabresa. Lembra calabresa. Tem ali o princípio da linguiça calabresa. Mas eu tô enfiando um monte de outras coisas aqui. Então, coloca um tipo calabresa. Só que a informação, as pessoas não têm. Aí, eu tô aqui pra... Ó, eu tô aqui pra dar informação. Então, o que eu mostro naquele vídeo é que meio que as marcas fizeram um acordo entre elas, um colúio entre elas, que elas nem precisam mais colocar calabresa no mercado. É só colocar tipo calabresa. Porque eu nem acho a calabresa. Então, eu não tenho nem mais nível de comparação. Olha, tem a calabresa mesmo, né? Legal, custa 40 reais. Essa tipo calabresa custa 20, custa 15. Mas, pelo menos, eu tenho um nível de comparação. Eu poder ter a escolha. As indústrias foram pro caminho. Não, as indústrias foram pro caminho. Ah, o povo nem sabe, eles nem fazem ideia. Eles estão acostumados com isso. Eu encho de carne mecanicamente separada, encho de sal, encho de glutamato, encho de proteína de soja, corante, aromatizante. Dane-se, vai lá. E eles pararam de fazer. Então, você vai no mercado e quer achar uma linguiça calabresa mesmo? Defumada, seca? Você não acha mais. Você vai achar de pequenos produtores, de pequenos açougues. Mas as grandes indústrias, elas nem estão fazendo mais. Não querem nem mais saber, entendeu? É tudo por dia. Eu topo a tudo. É serviçante total. Topo a tudo por dia. Quase isso. E não estão nem aí pro consumidor, realmente. E como a letrinha é mínima, e como o brasileiro também, de modo geral, não sei se o estrangeiro, porque eu não morei fora pra saber, se ele lê rótulo. Mas a gente lê muito mal o rótulo. Ah, muito mal. Muito mal. No exterior, existem leis, até por origem dos alimentos. Então, na Bélgica, você tem a lei de pureza do chocolate. Na Alemanha, você tem a lei de pureza da cerveja alemã. Você tem umas leis de pureza, umas coisas rígidas, que eles não permitem ter esse tipo de coisa. E as pessoas têm mais conhecimento também. Elas já têm histórico da coisa, elas sabem a origem, o que é lá realmente do país deles. Então, lá fora, eles têm as coisas mais rígidas. Aqui, Leda, eles usam de vários aspectos, né? Porque eu preciso economizar. Eu tenho muito imposto, né? Eu tenho muito imposto. Então, eu preciso economizar. As pessoas não sabem de nada. Em vez de eu pressionar o governo, em vez de eu tentar, como grande indústria, melhorar a sociedade, cobrar melhores esses políticos, é melhor adaptar, né? Ah, o povo já não conhece mesmo, aí eu economizo, aí... É um jogo, assim, ó, que é muito grande, envolve política, envolve a situação financeira do país, econômica, é muita coisa... É um jogo de cachorro grande. Lega lá, né? Dá uma lida. É briga de cachorro grande pra gente. Não é? Seja membro, apoiador do canal Leda Nagle, custa R$ 1,99 por mês, e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas pra você assistir. Clica no botão aqui embaixo pra se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá. É muita loucura. Aquele posto do chocolate, isso não é chocolate também, eu fiquei passada, assim. Eu vou ficando... Eu vou descobrindo cada vez que eu fecho o Instagram, eu fico mais barbarizado. É, tem gente que fala assim, para, por favor, para, não faz mais isso. Não vai sobrar nada pra gente comer. Não, mas a quantidade de aditivos no requeijão... Eu gosto de uma coisa muito idiota, assim, bobinha, mas que eu aprendi com um mestre de yoga e tal, a comer mamão com requeijão. Eu gosto dessa combinação. Interessante. É uma delícia, porque tem o sal e o doce e tal. E ele comia isso, me falou numa entrevista, e eu fiquei encantada, fui experimentar e gostei. É uma loucura você procurar, né, um requeijão, porque tem 532 coisas, tem requeijão no mercado, tem 16 aditivos. Não é muita loucura? É muita coisa, né? Eles vão colocando e, novamente, as pessoas não leem, não sabem, não fazem... E a visa também não permite isso, né? Porque quem tinha que coibir seria a visa. Mas ela permite pelo de animal até X% em molho de tomate. Olha isso. É. Esse negócio do pelo é uma... Ah, pelo, alguma contaminação, alguma coisa que possa ter, eles permitem, não vai fazer mal pra gente, nem a gente sente o sabor. É pra não descartar. Então, assim, tipo, é o mínimo permitido, mínimo permitido lá pra... Caso tenha alguma coisa, não vai fazer mal, não vai contaminar ninguém e nem vai alterar o sabor. Então, assim, se você for querer o máximo de nível de pureza, aí isso vai até pra massas, por exemplo, né? Então, se você pega uma massa italiana, não quer dizer que lá na Itália, dentro da fábrica, não pode ter uma contaminação, um rastro, de caruncho, né? Que é o bichinho que vai lá no negócio. É possível ter. Então, assim, é algumas coisas nesse sentido, beleza. O problema é o que eles deixam adicionar de aditivos, de conservantes, de aromatizantes, de corantes, que eles vão permitindo cada vez mais, cada vez mais. E a gente depois, chega uma bela hora que a gente perde o parâmetro. A gente não sabe mais, por exemplo, o vídeo do chocolate, eu até falo, olha, isso aqui não é chocolate, eu pego o sonho de valsa. E eu falo, eu nem sei se um dia foi, eu nem sei quando mudou, porque eles põem tão em letras miúdas as coisas, a mudança que eles fazem, que, tipo assim, a gente não fica sabendo quando que aconteceu, né? A gente começa a sentir um sabor estranho na boca, mas a gente não sabe direito o que aconteceu. Eles mudaram, né? Aí tem uma coisa que quando eu faço esses vídeos, às vezes falam assim, não é por causa de imposto, é pra economizar imposto. Não, não é só por causa de imposto. Porque o que acontece? Do chocolate, né? Eu tenho bombom. Por legislação, o bombom tem que ser um recheio e em volta é obrigado a ser chocolate. Não é sabor chocolate, cobertura, sabor chocolate. É obrigado a ser uma casquinha de chocolate. Isso em volta. Aí eles falaram assim, não, preciso sair dessa categoria de bombom. Eu preciso ir pra categoria de wafer, porque aí eu vou pagar menos na categoria de wafer. Então ele paga menos imposto, ou zero, ou fica isento, eu não sei, pra ser o wafer. E aí ele podia falar assim, não, já tô economizando no imposto, eu vou manter o chocolate, né? Já que eu tô pagando menos imposto, eu mantenho o chocolate em volta. Mas aí tem o pulo do gato. Tá, mas se eu tô em wafer, eu não preciso ser chocolate, não é verdade? É, não precisa ser. Ah, então eu vou piorar o produto. Então assim, não é que eles mudam só por causa do imposto, eles pioram o produto também. Antes fosse, né? Ó, eu mudei de categoria, a cultura tinha uma mesma qualidade. Não, não, eles mudam de categoria e pioram o produto. Eles mudam de categoria e pioram a qualidade. Piora a qualidade. Oi, pessoal, passei aqui pra falar do cesteto Leda Naga, do cesteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, com enzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom Leda 5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Piora a qualidade. É o mais com isso. E ganha em dobro, né? Porque tira o imposto e ainda me diminui a qualidade. Eu tô insistindo no chocolate, a linguiça é um dos postos mais recentes. Eu tô insistindo no chocolate porque é uma época de chocolate, né? Tá chegando, os mercados já estão pendurados de obras de Páscoa, pelos tetos dos supermercados e tal, né? Já tem promoção na internet e tal. Então, eu não sei mais o que a gente faz. Quer dizer, quem tem dinheiro vai comprar um chocolate estrangeiro, Lindt, etc, né? É. Um chocolate bem belga. Sim. Um chocolate bem pesco. Tem alguns brasileiros que são bons, né? E você tem que olhar, assim, a maioria dos brasileiros, principalmente esses populares, eles colocam gordura vegetal. Então, eu fiz até um vídeo de chocolate esses dias e eu falo, olha, o que você tem que procurar pra saber se é um chocolate bom ou não é ver se tem gordura vegetal. Se tiver gordura vegetal, não é bom. Não é de qualidade boa. Então, tem brasileiros que tem, tem brasileiros que não tem. A maioria dos estrangeiros não tem, até pela lei deles de pureza, a questão lá deles e tal. Então, essa questão de chocolate, você tem que olhar essa questão de gordura vegetal. Se tem gordura vegetal, cara, esquece, não é de boa qualidade. Ele já tem uma gordura que não é boa pro nosso organismo. É uma gordura que passa por um processo físico-químico dentro de uma indústria. Então, assim, não é uma gordura natural. Então, esse é o primeiro quesito se você vai olhar um chocolate pra parabenizar alguém, pra ovo de páscoa, essas coisas assim. E o que você tem que ver também se é cobertura sabor chocolate. Porque o que é cobertura? Que até em outros países não tem isso aí também. Eu tenho chocolate. O chocolate, eu tenho que ter o mínimo de sólidos de cacau. Porque o chocolate são três ingredientes. É cacau, né? É cacau em pó, moído, né? Torrado e moído. Aí eu tenho a manteiga de cacau, que é uma gordura que eu preciso. E eu tenho o açúcar. São três ingredientes. O chocolate não vão mais do que três ingredientes. Apenas três eu faço chocolate. Aí eu quero chocolate ao leite. Aí eu ponho o leite, né? Eu ponho o leite. O leite em pó. Então, eu tenho quatro pro chocolate ao leite. Tudo que vai extra disso, já é... Que eles vão maquiando. Eu já vou te colocando. Obrigado. É, já... Já é coisas que não deveriam estar ali. Então, eu tenho três ingredientes ou quatro ingredientes. Então, e eu tenho um mínimo de sólidos, né? Pra ter o equilíbrio. Até pra não ter muito açúcar, pra não ter muita gordura, não sei o quê. Eu tenho o mínimo de sólidos de cacau. Se eu não me engano, no Brasil, há uns anos atrás, eram 32% no mínimo. Depois, diminuiu pra 28%. Eu nem sei se parou aí. Eles vão diminuindo cada vez mais o número, o mínimo de sólidos de cacau. Pra poder acrescentar gordura vegetal, acrescentar proteína de soja. Sei lá, eles vão colocando outras coisas. Na Bélgica, o chocolate mínimo já, ele tem que ter 36%. Tipo assim, pelo menos 8% a mais de sólidos de cacau do que o brasileiro. Ou seja, ele fica mais saboroso, ele tem melhor poder nutricional, a textura em boca é muito melhor. Por isso que você come um chocolate belga, você fala assim, meu Deus do céu, um suíço, um francês. Porque os sólidos de cacau já tem mais, não pode ter gordura vegetal. Então, eles já vão fazendo isso. Aí, no Brasil, se eu não me engano, está em 28%. Mas aí, eles falaram, não, não, a gente quer uma categoria pior ainda. Eu quero uma pior ainda. Aí, os caras falaram assim, pior, você não vai poder chamar de chocolate. chocolate é isso. Aí, se a gente piorar isso, aí ferrou. Aí, tá bom. Então, vamos inventar aqui uma cobertura, que é um composto de gordura vegetal com açúcar, que eles põem um pouquinho de cacau para dar um sabor chocolate. E para dar cor. E para dar cor. Então, eu dou uma cor e um sabor. Só que aquilo ali é um sebo na boca. Então, se você vai escolher algum chocolate, um ovo, alguma coisa, pergunte. Tente entender se pelo menos é chocolate de verdade. Porque se for cobertura, é um guarda-chuvinha. Lembra do guarda-chuvinha? Aquele, aquela moedinha? É aquilo ali. Lembro. Claro que lembro. Muito bem. É aquilo ali. É uma loucura. Quer dizer, é uma desonestidade em qualquer área, né? É uma coisa realmente desconcertante. Porque não é assim. É desonesto na... Sei lá, no plano de carreira ou no plano de aposentadoria. Não. É desonesto no chocolate. Sim. No leite. Sim. Não sei o que. Na linguiça. Meu Deus do céu. Eu não sei se a gente tem recuperação, não. Olha, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu estou aqui para falar o máximo possível. Eu fico feliz que meus vídeos vão tendo milhões de visualizações e outras pessoas vão replicando, né? Porque a partir do momento, esse negócio do chocolate, do bombom, do sorvete que eu falei também, que vigorou polêmica de imposto, disso, daquilo, foi parar na televisão. Eu vi uma reportagem na televisão, uma repórter, acho que na Band, na Record, tal, falando, olha aqui, vamos explicar, não sei o que. Aí me encaminharam. Sobre sorvete? É, sobre o sorvete. Então me conta do sorvete, do sorvete, eu passei batido no sorvete. Do sorvete é a mesma coisa. O sorvete, o que acontece? O sorvete, para ser sorvete, o primeiro ingrediente, que é o, quando você lê o rótulo, o primeiro ingrediente é sempre o que mais tem ali dentro. O ingrediente, primeiro, é o que mais tem ali dentro. De qualquer coisa, do pão, de qualquer coisa. Então vou ler o pão, farinha de trigo, é o primeiro ingrediente, quer dizer, a maior porcentagem que tem lá dentro é de farinha de trigo, e assim vai. Então um sorvete de verdade, um sorvete que vai leite, de origem láctea, o primeiro ingrediente tem que ser creme de leite, porque é a base dele, creme de leite. Aí a partir disso, eu posso pôr chocolate, eu posso pôr morango, eu posso pôr tal, aí vem o açúcar, vem não sei o que. Então vou colocando outros ingredientes para saborizar aquela base láctea. Os sorvetes que a gente vê hoje em dia, que é sorvete, eles chamam de sorvete, está escrito como sorvete, a categoria sorvete, o primeiro ingrediente é água, o segundo é açúcar, o terceiro é gordura vegetal, aí o terceiro é o leite em pó reconstituído, que não sei o que lá. E aí vão vindo outras coisas, ou seja, o que era para ser um sorvete virou uma margarina com água e açúcar, e aí eles vão saborizando aquilo. Então eu li muito sobre isso. Aí falaram também, não é para pagar menos imposto, para não sei o que, que tal, 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 não sei o que. Os do fast food, aquela casquinha de fast food, de todos os fast foods, eles não chamam mais de sorvete, eles chamam de sobremesa, porque eles mudaram a categoria. Porque sorvete, ainda que eu comece com água, com gordura vegetal, eu tenho que ter um mínimo de lácteos. Eles quiseram menos lácteos ainda. Então eu não quero tudo isso de lácteos. Então eles chamam de sobremesa? Sobremesa. Sobremesa. Eles foram para outra categoria, sobremesa gelada. Sobremesa gelada. Aí sobremesa gelada, eu posso pôr mais açúcar, eu posso pôr mais gordura vegetal, eu não preciso colocar tanto leite. Então eles mudaram de categoria para sobremesa gelada. Então se você reparar, quando você for num shopping, dá uma olhada. Todos eles estão com sobremesa gelada. Sobremesa gelada. Sobremesa gelada. Que loucura. Como é que a gente vai fazer, né? Porque assim, agora eu vou ter que olhar mais o rótulo do sorvete. Então eu vou ter que tomar sorvete, sei lá, sorvete... Mas sorvete não tem sorvete estrangeiro. Tem? Tem gelato? Tem almoço. É, que eles chamam de gelato, né? Eles chamam de gelato e tal. Gelato foi um nome que... Porque assim, eu vou fazer um sorvete de verdade, um sorvete de qualidade. Aí é aquele negócio. Se eu chamar pelo mesmo nome que estão chamando aquele que não é de qualidade, por exemplo, eu vou lançar uma Ferrari. Eu falo que a Ferrari é da mesma categoria do carro popular. Não. Ferrari é Ferrari, carro popular é carro popular. Então eu mudo de categoria, eu chamo de outro nome. A Ferrari mesmo fez isso, né? A Ferrari acabou de lançar o primeiro SUV dela. A Ferrari nunca na história tinha feito um carro quatro portas, nunca na história tinha feito um SUV. Aí ela chamou de SUV. Não, ela chamou de FUV. Ferrari Utility Vehicle. Então assim, é um veículo utilitário da Ferrari. Ela não é igual aos outros, é Ferrari. Então aqui no Brasil o que fizeram foi isso. Pô, eu tô fazendo uma coisa de qualidade. Se eu falar que é sorvete e cobrar mais caro, vão falar assim, pô, mas aquele sorvete lá que eu conheço é muito mais barato, por que eu tenho que comprar esse? Aí começaram a usar o nome gelato. E esses, geralmente, são de mais qualidade. Geralmente, remete ao que é uma receita original de sorvete. Agora, tem os sorvetes que são base de água, porque deve ter um monte de gente com dúvida. Tá, mas o sorvete de fruta e tudo, a gente chama... Sorvete de fruta, base de água. Aí tudo bem, né? Porque é o sorvete de fruta, a base de água, não vai leite, então ele começa mesmo com água. Aí depois vem a fruta e assim vai. aí você tem que colocar a fruta mesmo, você não pode colocar um xarope de... Xarope, gelatina, sabão, morango, né? É, exatamente. É isso que você tem que ver, vai morango mesmo? Vai maracujá? Vai limão? É aroma artificial, entendeu? É, é muito aromatizado, tudo é muito aromatizado artificialmente. Muito. Eu confesso que eu nunca, eu não tomava, por exemplo, picolé há muitos anos. Eu até aprendi a fazer picolé na minha adolescência, porque meu pai tinha um armazém, a gente tinha uma máquina grande de fazer picolé, a gente só vendia um sabor, que era groselho, que era xarope de groselho e água. E eu aprendi, eu trabalhei nisso. Mas aí depois eu perdi, e agora com neta, eu voltei a me interessar, ela começou, ela é deslumbrada por picolé, e aí eu comecei a procurar picolé, mas eu não uni os rótulos dos picolés. Vou passar a fazer isso agora, depois que acabar a nossa live, eu vou fusticar lá no meu freezer para ver se tem algum picolé de verdade. Você mora aqui em São Paulo mesmo, né? Você mora aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Ah, sim. Em bons supermercados, a gente encontra bons picolés, né? Mas não vão ser daquelas marcas tradicionais que a gente conhece, né? Então aquelas marcas mais tradicionais que a gente conhece, não vão ser essas que vão ser os melhores. Mas tem alguns que são de qualidade, né? Tem alguns... E olhar os ingredientes, né? Olhar os ingredientes. Não, tem que ler o rótulo. A gente tem que ler o rótulo o tempo todo. Dá um trabalho, quer dizer, você tem que ler o rótulo, aí você memoriza as marcas que você pode consumir, né? Que são de melhor qualidade. É, ó. Os mais orgânicos. Mas é que você não tem picolé orgânico. Quer dizer, eu não perdi. Pode até ter, eu não sei. Mas só de você olhar, só de você olhar que não tem gordura vegetal, esse já é o melhor caminho. É, esse. Mas normalmente... Essa foi uma dica muito importante. Qual você acha que você me dá outras dicas? Que dicas outras você me daria pra gente aprender a se preocupar e a não ser... Porque, assim, leia rótulo. Aí você vai no supermercado super atrasado, tem que comprar aquilo. Ou compra na internet pra entregar na sua casa. Aí você não lê o rótulo. Você vai, né? Bolo de tomate. Vai lá, pá, pá, pá. Eu vou passar a ler mais o rótulo. Mas, assim, que dicas você me dá a tipa do sorvete? Se tem gordura vegetal, sai correndo. Gordura vegetal é um alimento que, novamente, não é de verdade. Até as pessoas devem estar com dúvidas. O que é gordura vegetal? Gordura vegetal é o óleo vegetal. Então eu tiro o óleo vegetal da natureza. Esse óleo... O óleo de palma? O de palma, ele, é melhor até. Por que que acontece? O óleo de palma é um coquinho. A palma, ela vem de um coco. E o óleo de coco, a gordura de coco, e o de palma, o palmiste lá, ele já é 80% saturado. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que essa gordura é durinha. A gordura de coco não é durinha? Ela é durinha. Ela não é líquida. Ela não é líquida. Ela não é... Ela já é saturada. Então o que que acontece? Pra eu utilizar o palmiste, o óleo de palma, a gordura de coco, né? Ela já vem saturada da natureza. 80% saturada. Ou seja, ela vem durinha. Eu não preciso passar por um processo físico-químico pra fazer ela ficar dura. Então eu não preciso fazer isso. É só utilizá-la. Ou seja, tem alguns chocolates internacionais que a gente vê lá. E aí o que que acontece? Quando você vê o rótulo que eles colocam em português, que é uma etiqueta que eles colocam no chocolate, tá escrito gordura vegetal. Se você arrancar aquilo ali e for ler o que tá escrito, tá escrito óleo vegetal de coco ou palmiste. Ou seja, é uma gordura que vem naturalmente da natureza. Agora, eu pego geralmente o óleo de soja. Porque é o que mais tem na natureza. É o que mais é produzido. Então eu pego o óleo de soja, passo o óleo de soja, por um processo físico-químico, de pressão, de um monte de produtos químicos, etc. Que eu transformo ele na gordura saturada. Essa gordura saturada é essa gordura vegetal. Que ela fica dura. Você pega ela... Que é a margarina. A margarina é uma gordura vegetal. Ela é a gordura vegetal com soro de leite, com aromatizante, com urucum. Então ela fica amarelinha. Então a gordura vegetal, pra você visualizar mesmo, é a margarina. Então pra chegar naquele ponto, eu preciso passar por um processo físico-químico. Então quando você olhar um produto industrializado, que tem a gordura vegetal, cara, eu quero consumir, é gostoso, de vez em quando. Você não precisa fazer despeita pras pessoas também, né? Você vai na casa de alguém, tá alguém te oferecendo um sonho de valsa, tá alguém te oferecendo um sorvete que ela tem ali. Oi, deixa eu ler aqui e tal. Mas no seu dia a dia, no seu dia a dia, quando você for fazer as suas escolhas, você leia, consuma com moderação, quase nunca. Então assim, porque aquilo ali a longo prazo não vai ser bom pra você. Porque você pode ter uma gordura natural, né? Que é a manteiga, que é a gordura de coco, outras gorduras naturais, que também consumem em equilíbrio, né? Quer dizer que eu comei um tablete de manteiga por dia, né? Então com equilíbrio, e você fazer essas escolhas. E a outra coisa é, quando você for comprar um produto industrializado, quanto mais ingredientes tiver, pior. Por que quer dizer o quê? Que são ingredientes diversos, que tem um monte de coisa, um monte de conservante, de aromatizante, de não sei o quê. Então assim, quanto mais ingredientes tiver, pior, né? Menos natural é, né? Então quanto menos ingredientes tiver, melhor. E quem faz as compras na sua casa? Ah, sou eu. A minha namorada compra também, mas assim, a gente vai dividindo assim, tal que a gente compra. Então ela também é tão atenta aos votos? Você já fez a cabeça dela aí? Ela foi ficando cada vez mais, né? Ela já era atenta e tudo. Até porque ela já fez curso de confeitaria também e tal. Então ela já tem um grande conhecimento, né? De produtos, mas também ela é atenta com isso e foi vendo cada vez mais, né? E você pessoalmente cozinha? Olha, de vez em quando, Leda. Porque assim, é tanta coisa. Tipo, agora eu tô fazendo uma live. Aí amanhã eu acordo pra gravar, eu não sei o quê. Eu cozinho. Esse final de semana ou outra eu fiz churrasco e tal, não sei o quê. Mas assim, não todo dia. Tinha linguiça no seu churrasco? Tinha. Tinha, tinha toscana. Ah, eu esqueci de fazer. A minha sogra trouxe a linguiça dela e eu esqueci de fazer. Mas linguiça toscana eu tinha. Ah, faço linguiça toscana. Mas você mesmo faz a linguiça? Não, não, não. Tinha lá. Ela comprou. Minha sogra comprou uma linguiça lá. Aí o fornecedor... Existe fornecedor bom de linguiça, é isso? Tem, tem. A linguiça toscana já é de mais qualidade que a calabresa, né? E aí você só também olhar os ingredientes e ver o fornecedor. Assim, tem boas linguiças, né? Você tem que olhar os ingredientes. Esse é o ponto, entendeu? Essa comida congelada que as grandes empresas fazem e que tem no supermercado, que já vem na caixinha, não sei o que lá. Até vencer é uma porcaria só, né? Também. Ah, elas não são de muita qualidade, Leda. Porque... Eu vou fazer uma lasanha lá industrializada. Eu tenho uma carne moída lá. Aquela carne moída, eles põem as mesmas coisas. Eles põem gordura vegetal, eles põem proteína de soja, eles põem CMS. Eles não vão pôr a melhor carne moída pra fazer essa lasanha. Vou botar carne mecanicamente... Carne mecanicamente separada. Carne mecanicamente separada. Eles vão colocar essas coisas. Então, assim, a massa também, né? Vou fazer lá a massa. Eles põem lá um monte de conservante, de aromatizante, os molhos. Você acha que ele vai pegar tomate mesmo pra fazer o molho e tal? Não vai fazer. Então, essas comidas industrializadas, elas também são de baixo teor nutricional. Novamente, cara, se você consumir de vez em quando, eu até falo aqui, postei vídeo esses dias, foi aniversário da minha namorada semana passada, domingo passado. Aí a mãe dela fez uma salsicha, né? Uma salsicha temperada com cebola, com alho, com tomate. Tipo, aí o molho é tudo... Molho tudo fresquinho, assim mesmo. E hot dog. Lenda, eu comi hot dog. Tô vivo aqui. Eu não morri, nem nada. Só que, assim, a última vez que eu tinha comido salsicha foi no aniversário da minha sogra, em dezembro. Então, assim, imagina, eu comi em dezembro, depois comi em fevereiro. Cara, se você comer raramente, e tiver a consciência que é que eu ali tenho um baixo pior nutricional, o poder nutricional dele é baixíssimo. É muito ruim. Mas é gostoso, né? Uma salsicha, um dogão, pelo menos eu gosto de um dogão, né? Um dogão. Põe maionese ainda, assim. Eu gosto, pô. Mas, assim, come raramente, pô. Come uma vez sim, outra vez nunca, entendeu? Essas coisas também são muito gostosas, né? Essa que é a verdade. É uma delícia, gente. Dogão, gente. Dogão é maravilhoso, pô. Agora, uma coisa interessante, a gente falando de rótulo, é que quando a validade é muito longa, é assustador, né? Isso é outro ponto. Assim, até janeiro de 2025, você fala, meu Deus, o que deve ter dentro disso, né? Exatamente. Porque você tem alguns ingredientes que, assim, sei lá, azeite, sal, isso aí não vence. É porque eles colocam uma data de vencimento lá, porque a legislação brasileira exige. Porque em outros países, eles não colocam. Então, a teto balsâmico reduzido, azeite, sal, algumas conservas. Isso aí também. As massas, as massas italianas que a gente compra em grandes supermercados ou em casa, em Delis, né? Elas não têm validade. É, exatamente. Lá na Itália. As estrangeiras. É, é, exatamente. Mas aqui é obrigado a ter. Agora, tirando isso, as outras coisas que têm uma validade maior, pão, bolos industrializados, os panetones, os caras começam a fazer panetone em agosto. Cara, esse panetone que é feito em agosto e é vendido em dezembro, cara, não é o melhor panetone. Vence em maio. É, exatamente. Vence em maio. Pô, cara, esse panetone aí, por isso que eu dou a dica de final, agora tá em época de Colômba Pascal. Vou dar a dica pra quem tá assistindo a live. Cara, Colômba Pascal, compre de alguém que faz fresco uma padaria da sua cidade, alguma confeiteira que tá fazendo, algum padeiro lá, alguma coisa assim. Essas são as melhores colombas que você possa comer. A industrializada, sei lá, eu não quero falar marca aqui, vai, mas eu tenho, às vezes tem Colômba, né, Colômba, de marcas internacionais, suíças, alemãs, francesas, italianas, que eles pegam, fabricantes aqui do Brasil, então eles pegam, por exemplo, a Vick Bold, a Casa Suíça, eles pegam a Balduco, então assim, você pega lá uma grande marca em Suíça, alemã, italiana lá, que você acha, nossa, esse panetone, essa colomba, vem lá da Itália, vem lá da Suíça, vem lá da Bélgica, não, não, é feito aqui mesmo, na Balduco, é só ler lá na embalagem quem é que faz, tá lá, produzido por, se for Pandurata, é a Balduco, se for não sei o que lá, elas são empresas daqui do Brasil, então aí a pessoa paga 150 reais num panetone, de uma colomba pascal, custava isso o italiano, isso, exatamente, sendo que não é lá da Itália, não vem de lá, não é importada, é feito aqui, só que eles põem a marca ali, importada, a marca de fora, e a melhor recomendação que eu dou pra você é, se você puder comprar um panetone, se você puder comprar um choco, uma colomba pascal, um ovo de páscoa, de quem faz artesanal, de quem fez ali na esquina, assim, produziu assim, de um dia pro outro pra dar pra você, é melhor, é mais gostosa, de sabor vai ser melhor, vai ter menos aditivos, menos conservantes, porque essas colombas estão sendo feitas desde dezembro, desde novembro, essas colombas. É, e elas viajaram, em que condições, ainda mais na temperatura que a gente está vivendo. Brasil, né? Exatamente. Porque a gente está vivendo uma temperatura absurda, em termos de calor, São Paulo hoje parece o Rio, não é? 35 graus. já está 31 graus, que isso, entendeu? Sim, sim, sim. É, eu vou frequentemente, ao Rio, o Rio está mais forno ainda, e aí é 50 graus. É mais abaflado, né? É mais abaflado. Mas aí as pessoas falam, não, mas São Paulo está diferente. Não, não está mais diferente, né? Já é, é um calor mesmo pesado, né? Chove, não modifica o tempo, tudo mudou, né? E você vai acreditar numa coisa que viajou, sei lá, de navio, cargueiro. É, exatamente. Então, assim... Tudo é complicado, comer é muito perigoso, né? E Maranhosa dizia que viver é muito perigoso. Eu acho que ele, se ele estivesse nesses tempos, ele diria que comer é muito perigoso. É, porque cada vez mais a gente está industrializando as coisas, né? Tem uma frase que é assim, desembale menos e descasque mais. Então, é isso. Menos embalagem e descascar mais. Tirar a casca, abrir a banana, cortar no meio, entendeu? Ou seja, comer frutas, legumes, verduras, carne, arroz, feijão, macarrão. Por isso que o meu curso que tem, né? Que você falou no começo, tem mais de 30... Tem muitos cursos. Fale um pouco sobre eles. São como esses cursos? Tem cursos online mesmo com aulas gravadas que eu ensino as técnicas e tudo certinho. e tem os outros que são e-books. Então, tem vários e-books, né? Que eu tenho o e-book lá, um meu que é best-seller, que é um que são 60 dias de cardápio. Então, eu peguei 60 dias corridos, café da manhã, almoço e jantar e eu te dou o cardápio. Então, no café da manhã, ovo mexido com não sei o que lá, almoço, arroz, feijão, bife e batata cozida, jantar. Aí você aproveita o bife e faz uma carne louca, não sei o quê. Então, tudo com uma engenharia de cardápio para reaproveitamento para você comprar, já para você fazer ou fazer marmitas, né? Durante a semana toda, durante 60 dias. E todas as receitas, ou seja, 300 receitas. Tem mais de 300 receitas lá para você todo dia saber o que você vai comer e com a receita. Esse é um best-seller, que é um e-book, não é o meu curso. E esse vende muito também. Tem outro lá que também eu fiz, que são receitas de 10 reais. Ou seja, receitas com comida de verdade para você fazer na sua casa e que cada porção custa menos de 10 reais. Então, eu consigo fazer receitas e tal. Esse também é um best-seller. O outro e-book que eu tenho são receitas que emagrecem. Ou seja, receitas com bom teor nutricional e que são de baixas calorias, mas comida de verdade mesmo. Carne, legumes, arroz, feijão, mas que sejam bem temperadas, com sabor gostoso. E aí tem o meu curso, que esse, segundo a plataforma que eu vendo lá e tal, é o maior curso do Brasil. Você veio pra onde? No Hotmart? Era na Hotmart. Agora é na QWiFi. Agora é na QWiFi. Só migrei de plataforma, mas segundo lá as plataformas, é o maior curso do Brasil de saúde através da alimentação, de alimentação saudável. Porque o que eu ensino, Leda, não é inventar a roda, não. É ensinar a fazer com a técnica correta. Quando você faz o alimento com a técnica correta, você ganha. A primeira coisa de todas que você ganha, fica mais nutritivo. Você retém os nutrientes. Porque quando eu faço errado, o nutriente vai embora. Eu perco o nutriente. Eu vou dar só um exemplo básico. A vitamina C é hidrossolúvel. Ela dilui na água. Quando a água passa, leva a vitamina C. Se eu cozinho mais do que deve, se eu grelho o meu peito de frango mais do que devo, se eu faço o meu alimento mais do que devo, por exemplo, a vitamina C onde tem, que é no brócolis, por exemplo, é rico em vitamina C, nas folhas escuras, numa couve, etc. Se eu cozinho mais do que deve, se eu erro no processo de cocção, eu perco nutriente. Porque ou evapora, ou eu jogo fora na água. Então, você fazer com a técnica correta, vai fazer você comer de forma mais nutritiva. Então, cozinhar no vapor é melhor do que cozinhar na água. O brócolis, a couve-flor. A couve-flor no vapor, eu me dou mal com ela no vapor. Ela fica meio cinza. Aí eu acabo cozinhando ela na água. Mas aí tem outros processos, por exemplo, branqueamento, que é uma técnica para você cozinhar os legumes, etc. Então, quando você faz com a técnica correta, você ganha nisso. E aí, qual é a consequência? Também fica mais gostoso, fica mais crocante, a textura fica melhor, você cozinha mais rápido, você não faz aquela sujeira toda, porque você sabe a técnica certinha para você fazer. Então, esse meu curso, que hoje, o nome, a gente vai mudar agora essa semana, é o Protocolo Cozinha Saudável. Esse é um dos best sellers que eu tenho. E ali, Leda, é aula, assim, desde o supermercado que eu te ensino a fazer compras, eu gravei dentro do supermercado, até em casa, que eu te ensino os utensílios, para que serve essa faca, essa outra, essa panela, essa é frigideira, essa é caçarola. Eu ensino a utilidade de tudo, como que eu controlo o fogo do fogão, que as pessoas não sabem controlar o fogo, eu ensino os eletrodomésticos e depois eu ensino as técnicas do arroz, do feijão, do macarrão, do boi, do porco, do frango, do peixe, das frutas, legumes, verduras, salada, ovo mexido, tipo, é completo, assim, é completo, para que você cozinhe na sua casa, rápido, fácil, gostoso e mais nutritivo. Então você, pelo menos para fazer esses cursos, você cozinhou. Nossa senhora, cozinhei muito. O que você acha que você aprendeu mais nesse curso de Cordon Bleu? Olha, na Lei Cordon Bleu, o que mais me deixou contente foi que o que eu estava estudando no Brasil era realmente incrível, porque as técnicas da Lei Cordon Bleu, eles que foram os primeiros a inventar, né? Eles que inventaram, não, desculpa, eles compilaram todo o conhecimento dentro de uma plataforma, né? De curso e do livro, Todas as técnicas por Lei Cordon Bleu. Então eles compilaram tudo aquilo ali. E a minha faculdade aqui em São Paulo, aí em Bimorumbi, a gente seguia a Lei Cordon Bleu, a bibliografia básica, um dos livros era o da Lei Cordon Bleu. Quando eu cheguei lá e eu percebi que o que eu aprendi aqui era igualzinho lá, eu entendi que a gastronomia tem a linguagem universal. Quando você sabe a técnica, você pode entrar na China, Leda, você entra na China, num restaurante, tudo escrito em chinês, só que você sabe o tomate, você sabe a faca, você sabe o que é cada coisa, visualmente, você sabe olhar o bife, se você conhece o bife e as fibras dele, você sabe se aquele bife tem fibra longa, se aquele bife tem fibra curta, então eu sei que eu posso grelhar, eu sei que eu posso... Esse é pra grelhar, esse é pra cozinhar. Eu não preciso que você me fale, o chinês, esse bife aqui é o quê? Eu não preciso escutar se é alcatra, se é contra filé, se é picanha, porque se eu conhecer a fibra do boi, eu sei que bife é aquele. Aí eu sei a técnica que eu vou aplicar. Então, quando eu fui estudar lá e eu percebi que eu sabia a linguagem universal, nossa, isso aí foi pra mim um negócio incrível, que eu falei, cara, a gastronomia existe uma língua universal, que é a técnica. Com a técnica, eu posso ir lá onde for que eu vou aprender com o cara fazendo. Então, o que o chefe falava era só um passo a mais. Aí, obviamente, que ele ensinou algumas receitas regionais francesas, camponesas, umas técnicas deles lá e tal. Então, assim, isso foi muito legal de presenciar ali, ouvir. Mas você já conhecia pela faculdade o, digamos, o plano geral, o geral da gastronomia. E você agora é um homem realizado nesse métier. É isso? Aquele rapaz que trabalhou nos corporativos, nas empresas corporativas, não restou nada. Eu sou realizado no que eu faço, adoro o que eu faço, mas eu sou inquieto, né? Então, eu sei que estou com alguma coisa nova, um projeto novo, eu estou longe de estar, assim, tipo, estagnado. Mas, assim, eu hoje faço o que eu quero com a verdade, com o que eu acredito, sem ter que ficar me submetendo a ninguém, sem ter que ficar lá falando coisas que eu não acredito ou baixando a orelha lá porque eu estou aqui, estou ali, tenho que defender isso que eu não acredito. Então, assim, eu sou realizado, inclusive, de levar a verdade para as pessoas. O resultado que eu tenho aqui é porque eu falei a verdade, porque eu levei a verdade para as pessoas e a verdade, né? Ela rompe, ela passa, ela transcende. Então, as pessoas assimilam isso, né? Isso não te prejudicou financeiramente? Olha, eu nunca levei em um processo, nada. No máximo... Não, não, falo como é que você sobrevive. Porque o Instagram não remunera, né? Não, mas eu consigo publicizar... Você não faz anúncio de linguiças, por exemplo. É, eu consigo publicidades, mas as publicidades que eu consigo não são das empresas que eu já falei as verdades, são outras, né? Mas tem publicidades, os meus cursos, né? Então, minha plataforma toda online de cursos, eu vendo, eu faço consultorias, eu lancei a minha marca de café, inclusive, eu tenho que mandar o meu café para você. Deixa eu mostrar aqui. Ah, mande, sim. Aliás, café é uma grande discussão aqui em casa. Por quê? Eu uso aquilo que você fala que não é café. É, então... Eu uso isso. E o meu filho não toma o meu café de jeito nenhum, nós moramos próximos, né? Ele vem aqui com a garrafa de café dele, com o café que ele considera de qualidade, que não é o meu. O meu é... Ele diz que é carvão. É, carvão, suco de carvão, é isso aí. Mas, ó... O seu é de boa qualidade? Esse daqui, ó, são os seus cafés. Chama Laranjeira? É Laranjeira Café. É Laranjeira Café, então... Você desenvolveu esse café? Sim, sim. Eu sou sócio de uma torrefação, né? Então, essa torrefação, tem o pessoal que cuida de toda a parte de qualidade, de curadoria dos grãos, do tipo de torra de cada café, e eu cuido da parte de comunicação e de harmonização. Então, eu montei experiências de café. Cada café tem uma experiência diferente. Então, por exemplo, esse daqui, a gente recomenda que você beba puro ou harmonize com leite. Então, a gente faz a recomendação, porque ele tem as notas sensoriais que vão combinar com o leite, né? Então, esse daqui, puro ou com leite. Esse daqui, ele é pra você fazer receitas, né? E você também harmonizar com doces. Então, se eu quiser fazer uma receita, um bolo de café, uma torta de café, um tiramissu, eu faço com esse daqui. E também pra harmonizar. Tô comendo um bolo, tô comendo alguma coisa, harmoniza com ele de acordo com a nota sensorial. E você pode beber puro também. Isso que é importante falar. Todos você pode beber puro. Pois é, e o café do dia a dia? Eu não vivo sem café, por exemplo. Qual é o café do dia a dia? Qualquer um desses. Qualquer um deles vira um café. E aí, um café tipo americano, fraquinho. Então, aqui é uma longa discussão. Por que que acontece? Não é demérito nenhum isso, Leda, porque quando houve a história do café no Brasil, as indústrias de café que vieram comprar o café no Brasil, então as grandes indústrias que você conhece de café, aquelas marcas que vêm na sua cabeça, elas são da Holanda, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, elas não são daqui. Eles vieram de fora, compraram o nosso café, compravam por um preço muito barato para exportar o nosso café. O que ficava aqui, porque eles tinham a peneira, eles tinham a máquina de peneirar o café. Então, eles conseguiam tirar o melhor café e mandavam para os seus países os melhores cafés. E a gente ficava com rebutalho. A gente ficava com o que era provavelmente para ser colocado como descarte. Era para você descartar aquele café. Então, eles falaram assim, não, a gente vai dar um jeito aqui. A gente vai torrar de um jeito para ficar tudo carbonizado, a gente vai moer que nem um pó, ele vai ficar que nem um talco, porque ele não é, não fica em grãos, ele fica tipo um talco mesmo, assim, fininho, e a gente vai armazenar tudo isso e vai colocar no mercado. E a gente tem uma indústria parceraça nossa, que é a indústria do açúcar. A indústria do açúcar é nossa parceira. Então, juntou o útil ao agradável, que eu vou pegar esse café que eu não teria o que fazer, eu vou colocar no mercado, e eu tenho uma indústria de açúcar que vai me ajudar com isso, e a gente vai oferecer esse café para o mercado. E nós, brasileiros, nunca ficamos com o outro café. Então, a gente não tinha o parâmetro, a gente não sabia a diferença. E eles começaram a investir bilhões de dólares durante décadas e décadas e décadas. eles investiram bilhões de dólares para dizer café é forte, café é preto, café é encorpado, café é forte, é café amargo, que esse que é o bom, que não... Então, eles foram induzindo isso na nossa cabeça. Porque, se você for pensar, o café, ele é uma semente de uma fruta. Todas as frutas são doces, todas as frutas têm açúcares, assim como o café. O café tem os próprios açúcares dele. Só que, como foi colocado na nossa cabeça que café tem que ser amargo, encher de açúcar, café bom é café forte, a gente foi conduzido mentalmente... Você já leu o livro em 1984? Li. É isso, fizeram isso. Foram colocando isso na sua cabeça, foram mudando a narrativa para convencer você que aquilo ali é daquele jeito. Então, você assimilou que café é forte, é amargo, é preto, amarra a boca. Inclusive, quando ele amarra a sua boca, é que ele é distringente. O que amarra a nossa boca é o carvão que ele é transformado, são as contaminações que tem ali dentro. E segundo a norma, e não só o que eu estou dizendo, o café tradicional e extra forte está escrito na norma. Ele pode conter pau, pedra, cascalhos, sedimentos, etc. Objetos estranhos. Está escrito na norma. Por isso que eu nunca fui processado, porque está escrito na norma. E aí você cheira um café e cheira o outro, Leda, é um negócio assim, tipo, fora do comum. Aí as pessoas falam assim, o café me faz mal, eu não consigo tomar café porque me dá azia, me dá indigestão, me dá ânsia, me dá náuseas, me dá enxaqueca, eu não consigo com café. Aí tem gente que acha que é a cafeína. Não, não é nem a cafeína, nem o café. São as contaminações. É a mistureba. É a contaminação que tem ali dentro. E aí o outro ponto que eu falo, quando você faz um churrasco, você come a carne e o carvão? Será que se você comer carne com carvão no dia seguinte, você não vai passar mal? Aí, então assim, eu tenho relatos de várias pessoas que depois que começaram a tomar o café de categoria especial ou o meu café, elas falaram assim, não, Davi, eu não senti mais nada. Eu tomo café e não sinto nada. O café, então eu não tinha problema com café, com cafeína, com nada. Era a qualidade do café. Aí tem o ponto da saúde. Então não é só questão do sabor dele. E obviamente que a primeira vez que você tem um contato com um café especial, você vai ficar assim, ah, é muito fraco. Isso aqui é chapéu. Isso aqui não... É, porque realmente uma vida inteira enfiar um negócio na sua cabeça. Eu falo isso. Oi, pessoal. Passei aqui para falar do cesteto ledanag, do cesteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, com enzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom Leda 5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. E obviamente que a primeira vez que você tem um contato com um café especial, você vai ficar assim, ah, é muito fraco. Isso aqui é chapéu. Isso aqui não... É, porque realmente uma vida inteira enfiar um negócio na sua cabeça. Eu falo isso, porque eu estou acostumada com esse café a carvão, que eu vou passar amanhã a começar... Porque hoje eu não vou tomar mais café, é claro. Mas amanhã eu vou começar pelo menos a cortar pela metade a quantidade de pó, porque eu vou ter um café mais ralo. Então, eu vou me contaminar menos. até eu chegar numa... Eu fui assim com açúcar. Eu fiz uma entrevista com o Laí Ribeiro, eu já fiz várias, mas fiz uma há alguns anos atrás em que ele falou comigo que os adoçantes tinham carvão, tinha isso, tinha aquilo. Eu fui ficando horrorizada. Aí falei, vou tirar o açúcar do meu café. Claro que a primeira semana foi difícil, porque eu estava acostumada a tomar café com açúcar, com adoçante, na verdade, que também é viciante. aí eu fui tirando, tirando uma semana depois e eu já não lembrava mais do adoçante. E o café passou a ter outro sabor. Então, eu acho que eu vou me acostumar ao café prato. Tem o livro... Até chegar no café... Meu filho toma café de não sei quantas notas e tal. Então, deve ser o caso desse. Eu vou te mandar, eu vou te mandar. e o ponto é a saúde, a saúde, você vai estar investindo na sua saúde. eu não quero comer pedra e carvão. Não quero. Pedra, cascalho, está escrito pau, pedra, cascalho, sedimentos e etc. Leda, eu não estou brincando. A palavra etc. Está na norma. etc. O café tradicional e extra forte tem etc. Eu tomei extra forte até... sei lá, acho que novembro, outubro do ano passado. Aí eu passei para o tradicional. E agora eu tenho que passar para onde qualidade. Isso, é a mesma coisa. Leda, mas uma coisa para você. Uma coisa, o nosso paladar pode demorar, depende da pessoa, pode demorar até seis meses para se acostumar. Então, por exemplo, se eu pegar e te teletransportar agora lá para a Tailândia e te colocar para comer aquela comida deles lá, você não vai conseguir. Aquela pimenta toda, aquele tempero todo, aquela coisa, você não vai conseguir. Mas se você comer um dia, dois dias, três dias, quatro dias, de repente, daqui dois meses, três meses, seis meses, você já está conseguindo comer a comida deles. Este café, Leda, é uma vida inteira que você foi acostumada com esse café, as suas cognições com as suas papilas gustativas, elas não vão entender de início. Mas com o tempo, você vai indo e é um caminho sem volta. Chega uma bela hora que você não admite mais aquele outro, entendeu? Então você não toma café expresso? Esse daqui. Ah, tem expresso também? Sim. Com cafeterias boas aqui em São Paulo e tudo. Então assim, esse aqui eu tenho tanto em grãos quanto moído. Então eu tenho minha máquina de expresso, às vezes eu faço coado e eu vou diferenciando. Eu escolho cada hora e faço de um jeito, entendeu? E vai trabalhando o seu paladar. confesso que eu vou buscar isso. Eu vou te mandar, vou te mandar nos cafés. Manda mesmo que eu vou aprender com você. Eu adorei a nossa conversa. Qual é o próximo curso? Olha, o próximo é a mudança do nome, o Protocolo Cozinha Saudável, que ele vai ter muito mais módulos, muito mais coisas. Então vai ter uma aula com um personal trainer, tem aula com nutricionistas. Eu vou adicionar receitas que os alunos foram pedindo nos últimos anos. Então esse daí já é o próximo e eu vou lançar um e-book agora de Páscoa. Então agora esse mês tem um e-book de receitas de Páscoa com bacalhau, frutos do mar, acompanhamentos, saladas, doces com chocolate. Então já tem o e-book desse mês e para os próximos meses eu vou no chover um molhado que as pessoas me pedem muito isso. Porque eu falei tanto do sorvete, eu vou lançar um e-book só de receitas de sorvete caseiro. Vai ter um e-book só de receitas de sorvete caseiro. De fruta, de chocolate, só receitas de sorvete caseiro. Tá certo. Por isso que eu te falei, minha mente não para, Leda, minha cabeça... Não para, mas não para mesmo. Quantos anos você tem? 37. Então não é para parar mesmo, mas está no auge. Tem muita coisa ainda. Tem muita, muita gordura para queimar, muita coisa para criar. Valeu, muito obrigada. Eu que agradeço. E conte comigo para outras vezes, outras coisas e vou te mandar meu café. Obrigado por tudo. Tá bom, manda tempo. Acompanho o seu trabalho há anos, há anos, há anos. Parabéns por tudo. É um prazer estar aqui. Ô, Magina, muito obrigada. Um grande abraço. Tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar com os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Estou te esperando lá. Valeu? É só apertar o botão aqui embaixo e se tornar membro. É rapidinho. E se tornar bem